Fala galerinha do canal artesão curioso bom dia boa tarde e boa noite a todos vocês que seguem e acompanham nosso canal muito obrigado vocês são nota 10 voltei voltei vim dar novidade pessoal da prezeira que eu já tô ficando doido rapaz eu não aguento mais fazer isso não isso é trabalho para doido eu tô desde ontem desde ontem era para ter varado a noite trabalhando mas bem como aconteceu um acidente leve aí né graças a deus foi leve porque o risco foi grande mas graças a deus foi leve vou primeiro mostrar o que eu tava fazendo ontem eu tava fazendo isso aqui ontem aí como todo mundo sabe isso aqui é uma um catavento aí eu escaneio né eu escaneio a madeira aqui depois venho coloco cola coloco cola e bato com martelo com um pedaço de madeira qualquer coisa rapaz aí eu tava fazendo isso aqui ontem ó aí eu vim aqui peguei a cola enchi de cola vocês podem ver que tá até fora aqui ó enchi de cola abai quando eu bati não respingou a cola toda no meu olho meu deus do céu ei saí correndo para o banheiro com o olho aberto para não fechar e rapaz parecia que tinha caído um pedaço de pedra dentro do olho gigante aí fui para casa e não deu para trabalhar mais mas graças a deus passei limpei muito soro fisiológico e tô tranquilo graças a deus melhorou passei colírio e tudo tô quase zero bala mas muito cuidado muito cuidado porque o negócio é feio e negócio é feio primeira vez que eu me acidente com essa bexiga aí mas tá bom galinha que eu tô fazendo aqui ó essa galera vai ser para venda mesmo vai toda desmontada não vou nem montar ela vai só as peças e o pessoal da prezeira eu terminei deu trabalho mas eu fiz deu muito trabalho mas eu fiz os moldezinhos da prezeira na medida da prezeira eu tô amanhã inteira conversando com o amigo elizeu ali entendeu e olhando o trabalho de um cara né que é o buia o buia gaiolas vou falar para você meu amigo eu não lhe conheço mas eu tenho que tirar o chapéu seus desenhos são fora da realidade é muito bem desenhado tá galera isso aqui é tudo isso aqui é corte que eu passei apenas para o computador não são meus o dono desses desenhos é o buia gaiolas eu só passei para poder cortar o amigo elizeu falou junho eu tenho esse desenho faz ele para mim aí aí eu passei todo o computador só que assim eu dei uma correçãozinha tá buia só umas correçãozinhas que eu sou meio enjoado ó tá vendo aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó olha ó esse gabarito aqui ele tá com 35 35 28 malhas 28 pontinhos 28 malhas esse aqui ó opa esse aqui tá com 27 malhas 30 e 33 33 ponto alguma coisa 27 malhas né né aí eu tive que fazer isso aqui ó eu tive que fazer todo tá vendo eu sou enjoado tá vendo onde bate uma malha bate no centro essa outra malha bate no centro essa outra malha aqui ó o que o que tá do lado de cá o que tá do lado daqui bate exato do lado aqui não tem diferença nenhuma pode virar qualquer lado e eu sou chato em relação a isso aí eu tive que fazer batendo tudo tá vendo ó esse esse descida tá no centro da malha essa outra descida tá descendo ali ó tá e aqui ele tem uma sobra tá vendo pessoal pediu para deixar com sobra porque eles passam um arame com molinha coisa de doido muito bom aí eu deixei uma sobra de 5 milímetros para cada lado coluna depois que eles não usam coluna né eles não usam coluna isso aqui literalmente é uma malha é como se fosse uma malha dessa comum só que em vez daqui ele vai colocar eles colocam uma molinha muito boa mesmo cara tem que tirar eu tenho que tirar o chapéu para esses caras que fazem essas gaiolas aqui as portinhas eu coloquei no mesmo tamanho tá vendo eles falam junho a portinha é com 8 de altura e coloquei 8 bate certinho nas malhas fazer o furo aqui tá uma pecinha também que tem que ser igual a essa e tá aí esses gabaritos aqui tô terminando uma porrada velho isso aqui é um pouco só que eu cortei só para mostrar para vocês aí tem um gabarito já acho que vai ajudar o pessoal para caramba esses gabaritos aqui não tinha visto no mercado ainda então eu vou colocar esses gabaritinho para venda tá tá tudo para venda esses gabaritos essa com 34 38 33,8 se não me engano essa com 35 e aqui tá as peças essa é a lateral né mesma coisa sobrando para cada lado um pedaço para ele esquadrejar tá essa é a parte lá onde vai o gancho aqui tem outro também que eu só não marquei aqui tem alguns detalhes aqui tem umas portas e vamos lá vamos ali no computador para vocês verem chegar no computador aqui rapaz vamos lá aqui no computador é onde a mágica faz aí seguir eu isso aqui foi tudo de onde para hoje ó realinhei tudo tem que fazer essa outra aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui ó ó buia gaiola aí o pessoal me manda como foto tá vendo pessoal me manda como fotos aqui ó isso aqui é uma foto que mandaram para mim rapaz uma foto para fazer bater é muito complicado aí vou mostrar para vocês aqui ó o canal do aqui é o canal do buia eu nem sabia que tinha canal aqui ó buia gaiolas prezeiro o cara é um fenômeno se inscreve no canal do cidadão porque o bicho é bom cara o cara é bom e aí tá aí as galinhas dele ó rapaz isso é coisa de doido você tá maluco esse modelo aí eu vou copiar viu buia tá bom tá aí ó o canal dele sensacional deixar ali de novo vocês vê aí ó buia gaiola rapaz o canal do cara é fenomenal aí tá aí beleza precisou de gabarito eu vou terminar o resto aqui tem um monte de pessoal mandou aqui ó tem bastante precisou de gabarito me chama vai estar disponível precinho do mercado o melhor do mercado e é isso aí eu espero que todos vocês tenham gostado muito obrigado mesmo tá fiquem todos com deus e até mais